Mulher Malvada Mulher Malvada me tornou quase um covarde Pisava em mim e ria da minha dor Mas não pensou que o troco logo mais tarde Ia fazer você também chorar de amor Mulher Malvada, ouça isso por lição Quem planta o mar em terra fofa ele não veta Volta o feitiço para sua própria mão Ganhas o troco hoje com a mesma moeda Já não tens mais a beleza de antigamente Já não tens mais aquele corpo sedutor Quem é você, mulher malvada no presente Para zombar do seu antigo trovador Mulher bonita é vitrine embelezada Mulher bonita é o batom que o lenço tira Quanto mais bela, mais esbelta e desejada Quebra de traça, o sol desbota e tudo vira Mulher bonita, minha dor as contagiou Humildemente me imploras caridade Agora queres que eu esqueça o que passou Mas eu não posso esquecer sua maldade Segura o troco e inverteu nossos papéis Segue o teatro e a plateia silencia Surge o vilão derrubando os coronéis E se transforma no galão da companhia Toda derrota amarga mais que o próprio fé Hoje na peça faço o papel principal Em outros tempos era esse o seu papel Ganhava o bem e me devolvia o mal Mulher sem paz Ninguém mais lhe joga flores Desce do palco e vai chorar no camarim Desiludida com o passado e seus amores Arrependida do mal que fez pra mim Mulher sem paz não me peça mais perdão Quando em meu peito ainda existem cicatrizes Se nós tentarmos uma reconciliação Jamais na vida poderemos ser felizes Além de tudo você não está sabendo Que eu tenho outra que eu amo e que me ama Não vou deixar quem comigo está vivendo Dar seu lugar pra você da minha cama Sem merecer me castigou, ficou sozinha Mas se quiseres venha nos fazer visita Verás que a outra nova atriz veio certinha Me ama mesmo É sincera e mais bonita A outra nova atriz veio certinha A outra nova atriz veio certinha A outra nova atriz veio certinha E aí